Olá meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube porque estou ensinando música. Mas no curso eu simplifiquei bem mais porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, batidas, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então o que você faz? Você só pega mais informações no zap, entra no zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no zap, ok? E o outro material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp. Essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza o seu sonho se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então valeu gente, informações no zap. Tchau! Olá pessoal, olá amigos e amigas. Eu vou deixar hoje para vocês a música do Raul, a música não, batidas e acordes da música SOS. Aqui no Sol maior, vou mostrar para vocês os acordes que pega. Ela pega o Sol maior, pega o Lá maior, que não é do campo harmônico do Sol, mas eu empresto o modal aqui, ou então vamos chamar ele de segundo grau maior, né? do Sol, tá? Sol Lá, então o segundo grau maior, seria menor no campo harmônico, ele é maior aqui. Então o que ele faz? Ele pega aqui do Sol, vem do Lá, tá? Aí ele pega o Dó, pega o Ré, pega o Si menor, o Mi menor e volta aqui. Então é Sol, Lá maior, Ré, Dó, Si menor, Mi menor e Sol, ok? Esses são os acordes que vai pegar na música. A batida dela é simples, com o seu rock, só assim, ó. Essa batida é só as setas para baixo, amarelo e pico, só é um rock. Então vai aqui, ó. A música faz mais ou menos aqui, eu quero que você observe. Em quais palavras eu mudo o acorde, tá bom? Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil, tá vendo lá? Então, ó, hoje é domingo, missa e praia, a palavra praia, Lá maior, tem sangue, tá vendo? Tá aqui, ó, missa e praia, céu de anil, aí, tem sangue, na palavra sangue, Dó, tem sangue nos jornais, tá no Dó. Bandeira, a palavra bandeira é, bandeira na avenida, Zil, vem pro Sol. Avenida, Zil, Avenida Brasil, vem pro Sol. A cor detrás da triste, linda, linda, lá. Sol na Sul. Vai tudo muito bem, na palavra tudo, vai tudo muito bem, Dó, formigas, F, palavra, formigas, Ré maior. Formigas que trafegam, sem porquê, voltou no Sol, tá? E da janela do meu quarto, na palavra quarto, que pensão, eu, o Dó tá vendo? Eu, vai no Dó, eu, como vetor, tranquilo, palavra tranquilo, Ré, retomar, transmutação. Aí você vai aqui, ó, Sol com sétima, esse é o moço, Dó, do disco, ó, esse é o moço, no Dó, do disco, Ré, do disco voador, Palavra voador, Si menor, me leve, Mi menor, me leve com você, me leve com você, me leve com você, Dó, aonde Ré, aonde você for, de novo, esse é o moço, mas não, tá vendo? Almoço, Dó, mas não, Ré, te deixe aqui, Si menor, e quanto, Mi menor, enquanto eu sei que tem, tem Dó. Para você que tem, Dó maior, muita estrela, estrela, Ré, por aí, você só vai repetir. E andei rezando, maratóis e Jesus, Jamais olhei pro céu, Meu disco voador além, Já fui marcado em domingos classiais, Há plantas colossais, Que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que me chegam sem parar, Olhando onde os acordes mudam, em qual frase? Eu como vetor, ó, ó, não tem como explicar, Estou muito ocupado pra pensar, essa aqui é a frase. Dê, seu moço, do disco voador, Me leve com você, Pra onde você for, aí, de novo, certo? Seu moço, mas não me deixe aqui, Enquanto eu sei que tem, Tão de estrelas por aí. Bom, aqui fica bem fácil de você acompanhar dessa forma, né? Porque aqui eu tô colocando a música, Explicando em que acorde muda, Então você só vai lá, vai lá, faz aí a sequência. Aqui, ó, Um, Dois, Três. Aí, sétima Sétima Muito fácil. Agora, a batida. Quem é que não sabe fazer isso aqui? Bateu todos os dedos e bateu o polegar, Simplesmente isso. Seis vezes é o compasso. Olha só. Ó, Um, Dois, Um, Dois, Um, Dois, Pronto. Já deu o compasso. Então é só isso mesmo, ó. Faça só isso. Bate todos pra baixo e um polegar. Todos pra baixo e um polegar. Tá vendo? Todas. Todas com um polegar. Viu aí? Só isso mesmo. Com uma palheta. Muito fácil. Só vai fazer. Se quiser todos pra só. Tá vendo? Hoje é muito lindo. E essa praia é céu de anil. Tem sonho de meus jornais. Não tem veneno. E aí vai. Valeu, tá muito fácil isso daí então, viu? Bom, é isso aí. Se você gostou, deixa aí seu like. Se inscreva, compartilhe. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Só tenho que agradecer. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.